Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, gostaria de lamentar aqui o fato do projeto relativo aos aposentados não ter sido apreciado e votado, apesar de V. Exª ter esforçado para isso. Todos reconhecem aqui o esforço que V. Exª promoveu no sentido de trazer esse projeto para o plenário. V. Exª fez a sua parte em relação a isso, mostrando seu compromisso com os aposentados. Nós queremos votar, queremos que todas as lideranças de todos os partidos possam se entender no sentido de colocar em votação todos os projetos que dizem respeito aos aposentados. Eu fui designado relator de um dos projetos na Comissão de Constituição e Justiça, estou prestes a entregar o meu relatório lá para ser votado. Esperamos também que esse projeto, tanto esse projeto que seria apreciado hoje em relação aos benefícios do salário mínimo serem repassados à aposentadoria, tanto o projeto relativo ao fator previdenciário, a extinção do fator previdenciário. Sr. Presidente, para concluir. Sr. Presidente, Sr. Presidente. Em relação ao fator previdenciário que está com a relatoria, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que também está na Comissão de Justiça, e o projeto para o qual foi designado o relator da recuperação das perdas dos aposentados. São três projetos importantíssimos e que nós esperamos vê-los apreciados e aprovados aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente.